E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Mão de Vaca, lançado no Brasil pela Paper Games, Urtsolinkas, do designer Urtsolinkas, eu acho que é isso. É um jogo de 2 a 6 jogadores, mas pra mim ó, cabe mais porque é só colocar as coisinhas em cima das imagens ali. E cada partida vai levar ali de 15 a 20 minutos, é rapidinho. É um jogo família e as mecânicas são dedução e cobertura de grade. Qual é a pegada do Mão de Vaca? Você vai ter esses dinheirinhos aqui ó, vai rasgar o dinheirinho, olha eu, morrendo um monte do coração, e vai ter que colocar em cima das figurinhas. Se você tampar as figurinhas que aparecer, você continua no jogo. Se você não tampar, tem que pegar o dinheirinho e rasgar de novo pra cobrir. No bloco 2 eu vou explicar melhor como funciona e as regras gerais do jogo ali com relação à dificuldade. Então antes de explicar isso tudo, eu quero te falar o seguinte, você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem o link pro LivePix, você pode clicar nesse link, escolher qualquer um dos três planos pra fortalecer a gente, e assim que você fortalecer, você me manda uma mensagem. Eu te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp e nos sorteios de mensagens que eu faço pra quem é apoiador do canal. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai na descrição do vídeo, LivePix, tamo junto. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online com um catálogo absurdo que você vai encontrar o seu jogo lá, a equipe do Duda vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E também tem a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naqueles Beeple feio e eles ficarem bonitões. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vale a moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui já se inscreve no canal daquele Jogê da Confiança, partiu o bloco 2. Como é que funciona o mão de vaca? Cara, é bem simples. Três fichinhas na mesa de objetos, cada jogador vai ter a sua nota aqui de 100 reais, que é de onde você vai rasgar pra tentar cobrir pelo menos dois. Essa é a regra básica. Tirar um pedaço daqui, cobrir pelo menos duas figuras dessa. Então vamos fazer a simulação aqui, ó. Esse é o momento aqui que vai infartar aí uns 5 seguidores aí que estiverem vendo o vídeo, mas, ó, rasguei o papelzinho. Esse foi o pedaço que eu tirei, tá, da nota de 100 que tem aqui. Então esse pedaço tem que cobrir pelo menos duas figuras. Então, ó, essa aqui ele cobre de boa. Cobriu de boa. Beleza? Aqui cobre. Aqui cobre de boa. Cobriu duas. Aqui cobria também? Cobria também. Então, ó, com essa nota eu cubro qualquer uma daqui. Continuo no jogo. Beleza? Agora vamos supor que outro jogador tenha tirado esse pedacinho. Esse pedacinho cobre esse aqui. Esse pedacinho não cobre esse aqui. Beleza? Esse pedacinho cobre esse aqui. Também não cobre esse aqui. Se você colocar um pedaço que não cubra pelo menos duas figuras, você precisa pegar outro pedaço da sua nota. Então é aí que tá a parada do jogo. Tu tem que saber cortar direitinho pra não ter que rasgar de novo pra cumprir a regra de pelo menos duas. E qual é a parada? Pra você continuar no jogo, tem que continuar tendo pedacinho. Se acabar teus pedaços, tu tá fora do jogo. E tem um outro complicador. Quando você completa uma rodada, você vai abrir novas fichas aqui. Aí sai um objetivo. Vou passar os dois objetivos. Descarta o segundo, mantenha o primeiro e bota as fichas aqui. Esse objetivo é bom, porque ele diz que você só precisa cobrir um dos três que estão aqui. Beleza? Tem aqui, ó. Pode descartar dois, precisa cobrir só um. Mas esse aqui, meu querido, aqui babou. Você tem que cobrir os três desse tamanho. Então você tem que cortar um papel aqui, né, do seu dinheiro pra poder cobrir. Vamos tentar fazer isso aqui. Ó, tirei um pedação aqui pra ver qual é, ó. Vou botar aqui. Ó. Cobriu. Cobriu a bola. Cobri dois. Mas aqui, ó. Se eu botar aqui, ó. Se eu botar de um lado, folga do outro. Se eu botar mais pra cá, folga do outro. Se eu inverter, vai tampar? Não vai tampar. Tampou? Porra, não vai tampar. Ó, vai ficar um pedacinho de fora ali, um pedacinho aqui. Se eu não cumprir, isso aqui sai fora. Eu tenho que rasgar outro pedaço. O jogo termina quando só um jogador tiver apto a participar da próxima puxada. Ou seja, ter pelo menos aqui dinheiro pra poder rasgar. Agora, se ninguém estiver apto a continuar cortando e colocando, vai vencer quem tiver o maior pedaço de nota que sobrou. Então sobrou um pedaço de nota ali. Comparou. Ninguém conseguiu cumprir o objetivo? Quem tiver o maior pedaço, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar mão de vaca pela primeira vez? Rapaziada, é melhor errar pra mais do que errar pra menos. Se você botar um tamanhozinho maior, beleza, tu perdeu dinheiro ali. Mas se você botar menor, vai ter que rasgar de novo. Então fica ligado nisso. Deixa de ser mão de vaca. Tenta cobrir direitinho ali. Porque se não cobrir, o prejuízo é maior. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8. Por que 8? Porque o jogo entrega o que ele promete. O jogo entrega o jogo de dedução, pra você tentar deduzir o tamanho correto pra botar ali. Mas ele vem de diversão e desespero. Porque toda vez que você rasga essa notinha aqui, é o coração de um board game que vai pro saco, né? Porque o cara fica desesperado, ai meu Deus, eu vou cortar. Tô cortando aqui, ó. Cada cortezinho desse aqui, morreu uns 10 aí, infartou uns 10 no vídeo. E ele entrega isso de uma maneira bem bacana. Não é gratuito você rasgar as coisas, né? Muita gente não joga jogo Legacy porque tem que rasgar. Mas quando você rasga no jogo Legacy, é pra você ter o sentimento de perda daquela informação que você fez. Aqui, no Mão de Vaca, você também tem esse sentimento de perda. Você tá perdendo ali o seu dinheiro. Mas ele é mais relaxado. É mais divertido. É pra brincar e pra rir junto. Tá? Então, antes de você chegar e reclamar, ai, mas o Mão de Vaca vai acabar. Todo jogo vai acabar. Tem um monte de jogo aí que os componentes não acabam e tá na tua estante há dois anos sem você jogar. Então, o jogo ter acabado ou não, não fez diferença nenhuma. A caixinha tá parada lá. A questão é, você tem bastante coisa aqui. Eu mostrei isso aí. Eu fiz um unboxing ao vivo dele. Deixa eu tentar pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha a quantidade de dinheiro que tem aqui. Beleza? Olha a quantidade de dinheiro que tem aqui. Se isso aqui tudo fosse 100 reais... Puta que perda. Tem bastante dinheiro aqui pra você poder se divertir e jogar. Por isso que lá no início do vídeo eu falei que ele é de 1 a 6. Mas acho que tu pode jogar com mais gente aí. Vai ser divertido. Vai ser bem engraçado jogar com essa galera. Então, o jogo, ele é bem honesto nessa proposta e no que ele entrega. Se você não curte, se você não tem condições psicológicas de pegar um jogo desse e rasgar, bem, é um problema seu. Você não joga ele. Beleza? Mas, essa é a proposta e ele entrega isso com qualidade. Você vai rasgar, você vai tentar cobrir. Pô, se tu quebrar a cara, tu vai ser zoado que vai ter que rasgar mais dinheiro ainda. Você vai ficar torcendo pra saber quais são as cartas que vão sair. Quando sai a carta de objetivo lá, só precisa bater em um, né? Só precisa cobrir um dos objetos liberados. Isso é bacana pra tu tentar recuperar. Mas não é um jogo com várias camadas estratégicas. É um party game. É um jogo leve. É um jogo pra jogar com a família. É um jogo pra você se divertir. Se você não gosta de se divertir com o jogo de tabuleiro, não é um jogo pra você. Ele tá aí na faixa dos 80, 100 reais nessa faixa aí. Vai entregar diversão com a quantidade de dinheiro que tem aqui pra você poder rasgar. Você vai se divertir bastante. Vai ser bem legal. Ponto negativo. Ele não tem um ponto negativo assim direto com relação a gameplay, componentes, com nada disso. Só tem um fato curioso. Que não chega nem seu ponto negativo. Chega a ser um ponto engraçado do que aconteceu. Um amigo nosso pegou uma nota dessa aqui. Diversão offline. Dobrou a nota assim. Deixou só esse ladinho aqui, 100. Pra cima. E perguntou meio de geral assim. Pô, vocês querem água? Estão com sede? Estão com sede? Estão, sei o que? Pô, tô, tô, tô. Pô, quero uma garrafada de aguacinho. Aí o maluco levantou e falou assim. Pô, deixa que eu compro. Ele pegou essa nota aqui. Ele disse, entendeu? Pô, toma aqui, ó. Leva lá. Comprar água pra geral. O maluco foi pra lojinha. Fala diversão offline. Pra comprar água com essa notinha, mano. E ele foi amarradão, cara. Nem se tocou, mano. O cara pegou assim e foi correndo. O brother nosso teve que sair correndo atrás pra segurar o cara. Porque o cara ia pegar isso. Ele ia dar merda, pô. Se ele pega essa nota aqui de vaca de 100 reais e larga na mão lá, ele ia dar caô, mano. Porque ia ser muito sinistro. Mas, enfim. Foi um fato curioso. Um fato engraçado. Não façam isso, hein. Isso aqui, ó. É uma nota falsa, ó. É uma vaquinha aqui, ó. De 100 reais. Não faça isso. Use só pra tu poder jogar aí o mão de vaca. Bem, rapaziada, a gente tá ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. Dá aquele joinha da confiança aí. Compartilha pra ajudar na divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem os links pra você fortalecer o Aftermath de várias maneiras. Se tornando apoiador do LivePix. Comprando o jogo no link dos nossos parceiros. Ou na Alquimista dos Jogos. Ou na Amazon. Tá sempre fortalecendo a gente, beleza? Bota nos comentários aí se você curte esse tipo de jogo. Que você vai destruindo os componentes. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.